Oração do Pai Nosso, Mateus 6, do 9 ao 13. E unidos e reunidos em oração, rezemos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.